Conheça o Maui. É o Maui na área! Conheça a Moana. O Oceano escolheu a mim. Vamos lá! E conheça a Rei Rei. Três razões para assistir Moana, um mar de aventuras. 5 de janeiro nos cinemas. Maui, transmorfo, vamos salvar o mundo. Isso que é surpresa. O Oceano é meu amigo. Em breve... Vamos lá! Cole em mim escolhida. Dos criadores de Frozen e Zotopia. Eu assisti isso todo dia. Conheça a Maui. Piratinhas. E Moana. Eu dei um fim neles. Moana, um mar de aventuras. 5 de janeiro nos cinemas. Em breve... Maui, vamos salvar o mundo. Fechado? O Oceano é meu amigo. Eu tentei. Piratinhas perversas. São lindos cocos. Vamos lá! Você vai querer mergulhar... Que escolha! ...nessa aventura. Eu não sei nomes técnicos. Sossego fácil. Vamos embora. Da Disney. Cole em mim escolhida! Moana, um mar de aventuras. Cinco de janeiro nos cinemas. Uma lenda diz que um herói terá que navegar para encontrar o semideus Maui. E juntos salvar todos nós. Maui? Transmorto? Semideus da água e do ar? Eu sou Moana de... Herói do mundo. O quê? Eu gosto de Maui, transmorfo, semideus da água e do ar. Herói do mundo. Tenta mais uma vez. Vamos lá? Herói do mundo. Valeu? Eu sou Moana de Motunui. Vou navegar pelo oceano e salvar a minha ilha. Preciso de ajuda? Ah, não. Estou fora. Isso que é surpresa. Antes, você tem que viajar por todo esse mar. Você está pronta para enfrentar o monstro? Eu, senhor. Kakamora. Kaká quê? São lindos cocos. Sério. Me acertou na bochechinha. Vamos salvar todo mundo. Fala em mim, escolhida. Moana. Um mar de aventuras. Coquinhos. Cinco de janeiro nos cinemas. Oi, Valeu aqui. Eu amo filmes animais e tenho alguns fatos incríveis sobre o Wreck-It Ralph. Agora, há quase muito videogame easter eggs para contar no filme, mas uma está se separada. Precisa atenção ao FIXIT FELIX Arcade Cabinete e você vai ver com a high score de 120,501 de 5 de novembro de 1901. O dia de Walt Disney, himself. Quem sabe? Agora, para todos os videogame companies que gave rights ao Disney para esta retro-adventura, os makers da Mortal Kombat series não eram as willing. Deve ter red-eye, robot-arm e tribal-tatoos, fans may think they spot the classic character Kano in the bad unknown meeting, but he is actually credited as cyborg for legal reasons, even though he still executes the fighter's signature finishing move, tearing the heart from a nearby zombie. What's your favorite animated movie? Let me know in the comments below and remember to subscribe to our channel for the best animated movie releases.